Terra Pecuária, oferecimento Adanes, melhor só o olho do dono, Fazenda 3R, certeza de bezerros de qualidade, AgroSoler, o Nelore do Brasil, FV5 Produtora, filmagem e fotografia do seu plantel. Muito bom dia para você que nos assiste. O Terra Pecuária saiu do estúdio e veio para a Boa Terra, ou Terra da Felicidade. E de terra nós manjamos muito bem. O Terra Pecuária de hoje é direto de Salvador, na Bahia. Roda, Baiana! Roda, Baiana! E roda os destaques de hoje! Vamos mostrar como foi a primeira Expo Agro de Novo Horizonte no estado de São Paulo. O projeto de confinamento da Fazenda Santa Amélia que tem obtido resultados surpreendentes. Vai ter variedade de pelagem. É o quadro Repórter Criador com Rubinho Catenace, no leilão Nelore Pintado Brasil. Tem também o primeiro dia de campo da Bombainha Agropecuária, referência em seleção da raça Nelore. É, você viu, né? O programa de hoje está especial e imperdível. O Terra Pecuária está na Bahia, em Salvador e no ar. Paraná, 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 Paraná. Música E agora o nosso destino é Novo Horizonte no estado de São Paulo. A nossa repórter Isa Borges e o nosso repórter cinematográfico Flávio Venâncio nos trazem todos os detalhes da primeira Expo Agro NH. Roda o VT! Música Uma nova fase no setor do agronegócio começa para Novo Horizonte em São Paulo. O mês de outubro, que já se consagrava pela tradicional festa de rodeio na cidade, a partir de agora será lembrado pela Expo Agro NH. Desde 2016, para ficar na história. Música Em sua primeira edição, uma homenagem emocionante ao doutor Adalde José de Castilho, homem que nunca mediu esforços para contribuir com o crescimento da região, pioneiro que trouxe o CIND para o Brasil. Música Primeira Expo Agro de Novo Horizonte, começando com o pé direito, mostrando que veio para ficar, tudo muito planejado, organizado, e eu estou justamente com um dos coordenadores desse evento, seu Adalde Castilho. Seu Adalde, como que foi organizar tudo isso e qual que é o objetivo dessa primeira edição? Como meu pai, a minha família começou com o CIND aqui na década de 36, eles, o prefeito, a cidade pediu para mim coordenar a exposição e eles gostariam de fazer homenagem ao meu pai, justamente porque ele incentivou muito a criação do CIND, dos cavalos. Então, eu acho que o ano que vem a tendência é crescimento cada vez mais. Momento importante, que também ressaltou a aprovação do projeto que institui o Dia Municipal da Raça CIND. Música Olhares atentos à pesagem no torneio que define a vaca CIND que mais produz leite, a vencedora Doriana J.C.F., que fez uma média diária de 19,36 litros. O campeonato contou com a participação de mais de 100 animais de seis criatórios renomados. Destaque para os grandes campeões, nas categorias fêmea e macho, ambos do CIND reunidas Castilho. Mais uma vez, o prêmio foi de Doriana J.C.F., que também foi reconhecida como o melhor ubre, ou seja, tricampeã na mesma exposição. E ainda, xilom da estiva, um touro que já é promessa da raça. O troféu de melhor expositor foi para Adáudio Castilho e o de melhor criador para o CIND-JT. Cada um trabalha de uma forma e os resultados vêm para todos os lados. E a gente incentiva para os melhores animais ganharem, porque isso é em prol da seleção. E a gente tem que ser em conjunto, ninguém pode ser individualista. Eu estou sentindo isso muito no CIND. As pessoas querem um bem, como Adáudio está torcendo para a gente estar aqui, se emociona e fala muito de amizade. Companheiros unidos em prol da raça zebuína, que representa o equilíbrio na produção de carne e leite. Como os amigos do CIND-JT porangaba, criatório que levou 33 animais. O CIND partiu, foi de novo horizonte. O Adáudio expandiu e foi com ele que todos compraram um exemplar, dois, três exemplares. E agora nós temos mais de 5 mil CIND-JT de IPOs no Brasil. Adáudio, você é um guerreiro. E não existe nada na frente de um guerreiro. Porque está sempre lutando e nós estamos com você. Continue sempre assim e conte conosco. Ao fundo o farol da barra, essa imagem linda com praia. Para agradecer seu Adáudio Castilho e família. E todos os envolvidos da primeira Esquadro NH. Que venham muitas! Vamos falar de sistema de confinamento. Nossa equipe foi até a Fazenda Santa Amélia para mostrar um trabalho expressivo e focado em carne de qualidade. É com vocês, Abordes! Na década de 80, o confinamento passou a ser utilizado de forma expressiva no Brasil. Uma excelente estratégia com foco na rouba do boi gordo. Como exemplo, a Fazenda Santa Amélia, em Santa Rita do Pardo, no Mato Grosso do Sul. Projeto dirigido por Rodrigo Lima, que representa a família nos negócios de produzir carne vermelha. Nós tínhamos propriedade no estado de São Paulo. A partir de 1990, compramos aqui. Começamos com o confinamento há cinco anos atrás. E onde vem cada ano evoluindo mais, né? Vem aumentando a capacidade estática. Eu acho que hoje a gente não vê mais a pecuária de engorda sem o confinamento. 30% dos animais tratados são crioulos, enquanto 70% são bezerros comprados. Todos passando por procedimentos rigorosos, desde as vacinas até a inserção de brincos para rastreabilidade. Fundamentais para os programas de bonificação dos frigoríficos. Orientações importantes de uma consultoria que é realizada há nove anos na Fazenda. Nós observamos também a lei mundial, onde os animais bem tratados têm um mercado diferente. E nós aqui procedemos à utilização dos aspessores, da irrigação. A próxima fase vai ser a instalação do sombrite, para ter um conforto térmico também. O sol escaldante desafia as raças britânicas, como a bediangos, rediangos e herifor, que precisam encontrar meios de se refrescar. Para os animais cantim e nelore, a adaptabilidade é ainda maior. Bons números que são fruto de tratos bem monitorados. A gente vem baia por baia, fazendo a leitura, tanto para aumento como para diminuição da ração ou mantença. No inicial era muito volume e poucos grãos. Agora já é uma dieta rica em grãos e poucos grãos. Essa parceria com a Dames foi essencial. E a gente foi colocando em prática aqui na fazenda, auxiliando e melhorando o manejo com os animais. Por isso que a gente está conseguindo bons resultados. Um sistema que valoriza a nutrição. Aqui os animais chegam com uma média de 330 quilos e ganham aproximadamente 200, chegando ao abate com a faixa etária dos 20 aos 24 meses. E nessa fase final, antes de enviar os animais para o frigorífico, existe uma preocupação muito grande com acabamento de gordura, acabamento de carcaça. Por isso, aqui no confinamento da fazenda, a dieta é cuidadosamente balanceada. Sua composição contém volumoso, grãos e um núcleo que envolve muita tecnologia. É isso, né, Lúcio? É isso aí. A gente procura sempre adaptar cada situação de núcleo com cada necessidade, de acordo com matéria-prima que existe na fazenda. Procuramos usar o máximo de tecnologia para otimizar custos e maximizar os ganhos. Parabéns, fazenda Santa Amélia. E parabéns também a Dames Nutrição Animal. Projetos como estes servem de inspiração para muitos pecuaristas, né? Terra Pecuária vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí! Você está assistindo... Eu agradeço a Terra Pecuária, que é o programa onde a gente se vê. De volta e você vai conferir agora uma matéria especial do quadro Repórter Criador. Quem assumiu o microfone desta vez foi Rubinho Catenace, o rei do bezerro desmamado no Brasil. Uma cobertura especial do leilão Nelore Pintado Brasil. Roda aí! Terceira edição do leilão Nelore Pintado Brasil. Aqui você vai encontrar um gado bebê, bonito e bom. Este é o lema de Rubinho Catenace, um dos promotores do evento. Seu Rubinho, quem adquirir esse gado vai ficar satisfeito, né? Olha, aí é que está, porque o Nelore Pintado hoje, tanto pintado de vermelho quanto pintado de preto, está bonito e bom. O que significa isso? Está dentro do padrão do Nelore normal. Por quê? Tem qualidade de carcaça, tem precocidade e tem beleza. E seu Rubinho, você sabe que está no quadro Repórter Criador. Hoje o senhor é o repórter, vai entrevistar o pessoal aí pelo leilão, pode ser? Pode ser, vamos lá. Toma, o microfone é seu. Vixe, pare, vamos lá. E os trabalhos já foram iniciados com um criador que mora distante, lá no Pará. A Dalton Pires veio exclusivamente para conferir de perto os animais do leilão. O gado pintado de vermelho, pintado de preto, está fazendo sucesso lá no Pará. Então, Rubinho, o gado pintado, tanto de preto quanto de vermelho, graças a Deus está em uma ascensão muito grande por todo o Brasil, inclusive lá no Pará, no norte. É um gado que vem respondendo bem ao nosso clima tropical, é um gado que está respondendo no calor, é um gado que tem uma fertilidade muito boa. Muito bem lembrado, Dalton, Nelore Pintado é um gado em ascensão, sucesso no norte brasileiro e também na região sudeste. Nelore Pintado está fazendo sucesso lá também. Com certeza, nós criamos o branco desde 88 e esse Nelore nos trouxe ao Mato Grosso do Sul e vai para São Paulo e vai fazer sucesso. Do bonito e bom e precoce leiteiro a pasto. É óbvio, além de ser um gado lindo, mas muito acima da beleza, nós estamos falando aqui de um Nelore extremamente funcional, nós estamos falando aqui de um gado geneticamente superior. E vai contribuir muito com o ganho do povo, porque vender o bezerro pintado é bom para cada um. A dupla aptidão dos animais pintados e o consumo da proteína vermelha também foram ressaltados por Beto Pereira, criador de Mato Grosso do Sul. Beto, o que você está achando da beleza, do bonito e bom que está esse gado Nelore Pintado de preto e de vermelho? O Nelore Pintado tem a dupla aptidão. Além de ser algo vistoso, algo que chama atenção pela sua beleza, também transfere qualidade ao nosso rebanho. Então, acredito que essa transferência com beleza, ela é primordial para a gente enriquecer ainda mais a pecuária do Estado, a pecuária do Brasil. E nós aqui vamos participar efetivamente para que isso vá até o campo e chegue até a pecuária e até aos pratos da família brasileira que tanto consome proteína. O momento de criar Nelore Pintado é agora. A procura por essa variedade de pelagem da raça Nelore está aumentando e muito. Quem entra agora vai beber água limpa. É, inclusive agora ainda é 3B. Bonito, bom e barato. Essa é a hora de comprar. O último B, eu vou falar uma coisa para você, está com os dias contados. Muito obrigada Rubinho Catenace por aceitar esse desafio de ser repórter por um dia do Terra Percuária. E parabéns a todos os promotores do Leilão Nelore Pintado Brasil. Um faturamento de mais de 3 milhões, não é para qualquer um não, né? Parabéns. E para fechar com chave de ouro, uma matéria que eu tive a honra de fazer aqui na Bahia em Entre Rios. Eu estou falando do primeiro dia de campo da Bombaí Agropecuária. Sem só. Um dia de campo para ficar na memória. A aproximadamente 100 quilômetros da amistosa capital baiana, Salvador, se encontra em Entre Rios, a Bombaí Agropecuária. A qualidade da marca foi representada por ótimos animais. Já a simplicidade e a gentileza foram refletidas nas pessoas ali presentes. E coisa boa, família reunida para falar de amor. Quer sentimento mais nobre do que esse, o amor? Amor pela família, amor pela raça Nelore. Afinal, são 50 anos de seleção, né, seu Antônio? Perfeito. Estamos comemorando hoje 50 anos de seleção, 40 anos oficialmente. E o dia de campo aqui, o criador pode conferir os animais que serão ofertados no leilão? Também tem cavalos, é isso? Nós temos tanto o cavalo como o jumento e os animais Nelore para o leilão no dia 13 de novembro, lá no Deville. Prazer muito grande estar aqui na Bombaí Agropecuária. Um show. As vacas muito bem prenhas também, um trabalho de acasalamento aí muito sério que o Delcic faz, mas muito acompanhar direto o seu Antônio Limoeiro. E dia 13 de novembro, tem leilão da marca Bombaí, que vai ofertar cerca de 180 animais. O primeiro leilão virtual, certo, Delcic? Certíssimo. Nós estamos realizando aí o primeiro leilão virtual da Bombaí, dia 13 do 11. Nós vamos ofertar aí seis doadoras de confiança da Agropecuária Bombaí. Vamos ofertar alguns embriões nascidos de outras doadoras também aqui de confiança do seu Antônio Limoeiro. Vamos ofertar animais de pista, sete lotes de animais de pista, dois touros de repasse. Vamos ofertar matrizes paridas, recém-paridas, matrizes de campo, prenhas para parir. Uma bezerrada ao pé maravilhosa. Bezerros dentro do Nelore moderno que a gente procura. O melhoramento genético alcançado por um homem visionário e grande exemplo no meio, que com o seu jeito de ser, conquista a todos. O Limoeiro é uma referência na pecuária na Bahia. Um dos primeiros sócios que a BCN conquistou. Aliás, não foi a BCN que conquistou o Limoeiro, foi o Limoeiro que conquistou a BCN. A genética dele é uma genética que está em todo o Brasil. É uma genética que está disseminada, uma genética que está nesses grandes leilões. É um gado de uma carcaça comprida, de uma carcaça profunda, um gado bastante caracterizado. Um gado de um aleitamento materno excelente. Um gado extraordinário. Um gado que eu, por exemplo, já olhei umas quatro vacas aí, eu acho que eu vou dar uma encarada. Porque o gado está muito bem apresentado. Essa é uma região aqui que não é próximo, vamos dizer, a Aracaju, próximo à praia. Não é um pouco distante de Salvador, não é recôncavo. Mas aqui chove regularmente e tem umas baixadas privilegiadas aqui de Vale do Iambupe. Então o gado, ele naturalmente aqui, ele é muito bem criado e muito sadio pelo clima e pela região. Eu gostaria que você fizesse o convite para o leilão. Para finalizar, seu Antônio. Eu convido aos senhores neloristas, aquele que tem interesse em ter um bom plantel, não é? Nós colocamos à disposição no dia 13 de novembro no leilão, no hotel de Ville. Poxa, muito obrigada, seu Antônio Limoeiro e família, pela recepção e pela confiança. Foi um prazer conhecê-los. E fiquem ligados, o primeiro leilão virtual da Bomba em Agropecuária é dia 13 de novembro. E acabou, pois é, né? Tudo que é bom dia tem que acabar. Passou voando com essa brisa maravilhosa de Salvador. Eu encerro mais um programa Terra Pecuária, direto da igreja Nosso Senhor do Bonfim. Gente, foi maravilhoso fazer esse programa, o dia inteiro de gravações aqui em Salvador, na Bahia. Eu espero que você tenha gostado de assistir o programa de hoje. Beijo enorme e já sabe, né? O nosso próximo encontro é domingo, às 8h30 de Brasília, aqui no Canal Rural. De novo! Beijo enorme, muito axé pra você. Tchau, tchau e até lá! Terra Pecuária, oferecimento Adanes, melhor só o olho do dono. Fazenda 3R, certeza de bezerro de qualidade. Agro Soler, o Nelore do Brasil. FV5 Produtora, filmagem e fotografia do seu plantel. Tchau, tchau!